A bombinha de recalque aqui da caixa d'água do Prefeitura Municipal de Lavínia Não sei, tá muito bonito Não, não, mas é... Vamos focar na parte elétrica, né? A gente tá aqui com um painelzinho externo aqui mesmo, né? A gente fez provisório, que vai ficar o resto da vida Prefeitura? É prefeitura, sim, né? Temos um motorzinho aqui de recalque trifásico, 220 Então logo temos um painelzinho trifásico, um contador E aqui é a nossa substituição hoje da peça que dá danificada É esse cara aqui, que é um relé falta de fase Ele é responsável por medir a entrada das três fases E se, caso aconteça uma queda da concessionária De uma dessas três fases, ou as duas, ou as três Tá desarmando o nosso painel, o nosso comando Pra sim estar protegendo o motor Porque em duas fases, se o motor continuar ligado Ele pode vir a queimar e superaquecer Então, aqui vamos fazer substituição hoje Beleza? Beleza, rapaz, bem explicado Valeu, professor Estamos com mais dicas aí